MÚSICA 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 Pelo visto agora vai. É, pelo visto estou aqui já. É, agora é realmente estou. Então... É, eu estou na estrela, acho que o pessoal já está me escutando. Ou sei lá, full backup aqui. É, então tá. Então, aqui, olá pessoal. Aqui é o Vaivita. De modo full backup, porque infelizmente meu PC deu problema hoje. Eu arranjei um notebook aqui para backup. E eu irei correr o Skyblazer agora. Um jogo de snaz interessante de assistir run. Tomara que não afete muito, porque o notebook é mais fraco do que meu PC. Tomara que não dê muito lag. Então, eu irei começar a run. É, eu estou... Estou mexicano. Oi, Victor. Bom, o pessoal que está aí no chat aí... Rapidinho, já estou. Já estou liberando para você, Victor. O pessoal que está no chat aí, desculpa aí gente. A gente teve um pequeno probleminha com o sistema aí, mas já estamos aí prontos aí para run. Victor, quando você quiser começar aí é só falar start aí que... Beleza, é. O tempo ele vai começar quando eu começar a movimentar o personagem. Então, eu vou começar aqui. Eu aviso quando eu vai começar. Agora. Na primeira fase, que é a introdução, eu vou tentar tomar o máximo do tempo possível, mas deixando um DHP. Esses damage boosts que eu faço reversivos... Pronto, já começou, né? O Victor, começa? É, começa já. Ok, começou meio atrasado pelo visto, mas deixa pra lá. É... Como vocês podem perceber, eu estou jogando versão japonesa. Mas... É exatamente porque... É... A versão japonesa, ela é feita da versão americana final. A versão americana tem diversas versões e... Como eu estou dessa vez jogando emulador, o Demon's Clash não vai ser, vai ser no console. É... Eu tive que achar a versão do jogo e a japonesa foi a que... Eu achei. É a versão mais rápida, sim. Só que... Meio que o... 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 Conven butterflyou como eles são japonesas e americanas. Então... Não há MU lota diferença. O... VAMOS VAMOS COMENZAR O CANTENHO QUE FUDAL Bom, vamos começar a com o Continuídse... Não tem muito o que fazer aqui. É só passar pro ar e acertar um amigo. Eu tenho que explicar o sistema de dano. O dano aqui é fixado. Esse chute aéreo que eu estou dando dá 2 de dano. Bom, vem a primeira fase real com o chefe, que é Temple Infernus. Essa fase no início eu vou começar fazendo o damage boost para passar do dragão aqui. Acerta isso comigo. Se eu falhei, eu teria que pular por cima do dragão. É um pulo consideravelmente complicado porque eu tenho que dar uma parada. Quero aí, deixa eu resetar a sala porque eu falhei o pulo chute aqui. Damage boost. Pulando aqui, pegando essa vida de backup. Pegar um atalhozinho que tem, essa fase tem um atalhozinho. E agora vocês vão ver a primeira instância de zip. Vamos ver se eu consigo fazer. Perfeito. Nesse jogo você... Zipa para a esquerda e para cima. Não tem muito para ir. Esse é o primeiro boss. Eu vou tentar fazer aqui. Perfeito. E esse pulo para o centro me garante que eu fique centralizado para a tela para a cutscene que vai ter agora. Eu vou pegar meu poder de movimentação. É o Comete Bash. Então, agora a gente vem com o auto-scroller. Se tiver doação lá, mexicano, pode mandar. Se tiver me escutando. É, por enquanto a gente está vendo aqui ainda. Por enquanto parece que não tem nada. Uhum. Beleza. Também se tiver uma aviso para mandar. Essa fase aqui é completamente auto-scroller. A fase de transição. Tem diversos inimigos. Para me acertar aqui com uns soquinhos. Eu tenho que ter cuidado para não tomar dano. Porque meu HP vai ser essencial para fazer os damage-boosts aqui na frente na próxima fase. Acho que a voz está baixa né. Eu acho que é um pouco mais alto do que o meu bicho, do meu jogo. Acabamos o outscroller. Agora vamos para a segunda fase importante do jogo, que é Tower of Tarolis. E vamos começar com algo interessante. Nessa fase eu vou começar entrando em uma sala que eu não devia, mas tem um motivo. Porque toda vez que você entra em uma sala e sai, você reseta o ciclo dela. E é necessário para não pegar esse ciclo de plataformas. Agora vem o segundo Zip. Vou tentar sentar aqui. Essa subida é Karim Totec. E morri. Ah cara, eu tenho que subir muito rápido. E essa subida para você subir é frame perfect. Eu tenho que dar pull e ataque no mesmo frame. É frame perfect. E cresce atrasinho. Não consegui mais uma HP está no disco. Até eu vou pegar esse HP no backup. Agora nesse final eu já vou trocar para Crescent. Mas é porque eu vou fazer outro Zipping que nem eu fiz lá em Tempo Inferno. Ah, eu pulei com o Fox. Caramba. Tem que ter cuidado que o Sky, que é o personagem que tem escorregamento. Se eu continuar segurando o direcional, ele continua andando. E não me importa. É que o Sky é bem com a HP. Não consegui, pode. Ah, e agora esse segundo boss. Não tem muito o que eu fazer. Esse boss é auto-scroller. Tudo que eu dou nele dá um dividido. O máximo que eu posso fazer é tentar antecipar o Comet que ele abre para acertar o jeito. Eu posso pular para o círculo. Nesse terceiro ciclo eu não posso ter um frame que você pode pular por cima dele. Mas eu prefiro não arriscar. Então eu uso um Comet para passar por ele. Eu tenho que ter cuidado porque a casca dele dá... 2 de land. Então eu posso morrer. Quase que não movia lá para o canto. Aí a partir desse ciclo eu só fico no canto. 1,2,3,4,1,1,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1. Não tem problema. Vou finalizar a queda aqui. O importante é sempre eu finalizar centralizado Porque essa andada que a câmera dá para ficar centralizada Ela consome tempo depois da cutscene Então é importante todo o tempo eu ter tentado terminar centralizado Não vai ser todo o momento que eu vou conseguir Felizmente Bom, agora é outro auto-scroller Se o mexicano tiver, conseguir ter alguma doação aí Temos, temos duas doações Uma do Speedmart de 5 reais Aqui vai minha contribuição É pouco, mas é de coração E o Alexan XBR do 21 reais e 61 centavos Os caras fazem essas doações fracionadas Para quem tem toque Para quem tem toque doar A gente também recebeu mais uma doação do Bubu de 10 reais Bora rapaziada Muito obrigado aí pelas doações pessoal Não sei se eu vou estar muito baixo para vocês Mas como eu disse Eu tive que configurar essas coisas tudo na emergência Eu tenho que ter cuidado com essa cutscene agora Para não repetir Quando eu fizer a miss que fosse Usa a terceira opção Ah, e agora vem um Essa fase é bem complicada É, Petrolith Castor Terceira fase importante Aqui é onde a gente começa as instâncias de manipulação de RNG Inclusive eu manipulei um drop ali que eu queria, mas não é agora Aqui outra coisa aqui Outra mecânica introduzida é Buffer Você pode, tipo, dar um Buffer de Jump depois do poder Aqui manipulei a RNG Para me fazer esse drop Aqui eu uso o Comet Eu estou fazendo manipulações novas Que foram descobertas pelo recordista do jogo Que é o Omnigame Acho que isso foi atrasado É, foi Eu vou tentar de novo Essas manipulações são 3 frames Essa aqui foi Essa segunda é bem complicada Aí eu acho que foi Ah, não, foi não Essas manipulações realmente são bem complicadas de fazer Eu preciso delas Porque eu preciso estar full magia Quando eu for para completar a fase Então eu vou e volto Para fazer a manipulação de novo Eu não estou acertando os frames Aqui foi Eu tenho que tomar cuidado Para eu não ser acertado Com os inimigos Acho que foi muito atrasado Não, foi É, isso aqui eu perdi um tempo Essa sala agora do Crush É bem complicada De você fazer o ciclo dela Eu quase que o Omnigme Mandava para o lado errado Aqui eu tenho que fazer um pull bem preciso Ah, eu vou morrer Obrigado, jogo Para me ajudar E o negócio é o seguinte Nessa sala de Crush Tem mecânica de gelo Porque Eu vou gastar 100 trestas Mas eu vou fazer Essas partes Essa sala tem mecânica de gelo Física de gelo Que todo mundo adora Física de gelo Isso ajuda na movimentação Só que não É por isso que E aqui a gente é introduzido Esse inimigo Que é a A Gosma Essa Gosma Meu amigo Ela é o único inimigo No jogo E eu falo Quer dizer Um dos poucos inimigos No jogo Que pode engolir O seu Comete Ah cara Por que Eu estou errando Essa sala Ah é Porque eu não estou acostumado No jogo Infelizmente Eu ter morrido Vai me afetar na magia Isso vai me afetar A Boss Fight Eu vou ter que fazer Mais dois ciclos extras Desse boss Ok É porque O boss aqui O Demon Wall Ele tem Quer dizer Eu não tenho que fazer Mais dois ciclos extras Eu tenho que fazer Quatro ciclos extras Porque eu tenho Duas magias A mesma É Você tem que acertar As três partes Dele Eu já fiz Três ciclos extras Eu tenho que fazer Um quarto aqui Eu acho que eu já acertei Tudo Eu acho que eu estou Com o último ritmo Não Não O ruim de você fazer Ciclos extras É que você perde Meio dos ciclos da parede Que você tem Os ciclos da parede Muda em relação A luta normal Porque os ciclos da parede São fixos Se você tiver Totalmente magia Para fazer Ainda bem que eu coloquei Um instrumento Meio safe Porque Infelizmente Esse jogo É muito Mas muito No fundo No fundo Tem que fazer Quatro ciclos extras E dois comets Para melhorar Porque comets Nesse voz Tira quatro de dano Acho que eu já fiz Os quatro ciclos extras Eu acertei as três partes Vamos ver se vai faltar Tu 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 Efeito Ótimo Infelizmente não tem como terminar centralizado aqui Então Isso me dá um Um tempinho Eu perco sempre um tempinho aqui Por causa do Da cutscene Porque a câmera sempre busca centralizar você Bom Falls of Torment Essa fase é interessante Eu tenho que imediatamente trocar para o comete e usar magia 2 vezes Pulo aqui Demi de boost Pulado errado Recap Acerta a gossman Eu tenho que evitar Cair na água Devido a esses Space Que aparece Demi de boost novo Termino com o comete bufferando o jump Bufferando o pulo Perfeito Bom Quarta fase importante Leia of Kyron É nossa fase aquática mandatória Nesse início Como as águas estão calmas Eu uso o aparelho para descer mais rápido Aqui eu vou para a esquerda Para pegar o drop de magia E imediatamente o comete Para atravessar a parte da água Próxima parte eu vou dar um buffer na magia Aqui também eu vou dar o buffer na magia Mas é para não impular o drop Aqui acerta o dragão Não, não Ainda tem um risco de morrer aqui Ou era para pegar ali a vida de backup Infelizmente não peguei Aqui já é a sala final E eu vou mudar para comete Porque Isso aqui é um labirinto a quatro Só que Não precisa fazer É só eu usar a magia do movimento certo Ok Isso aqui já era Agora essa boss fight eu tenho que fazer do jeito perfeito Não posso falhar Muita meta aqui Muita meta aqui Um, dois, três, quatro, três Um, dois, três, quatro, cinco, 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 cinco Perfeito Bom, agora vem as fases mais complicadas de transição Primeira, Sand Ravers, tem uma manipulação de 3 frames É bem complicado de fazer Vamos ver se eu vou conseguir Dependendo eu vou botar a minha estreta Não fiz, então eu vou ter que ir para a estreta antiga Aqui, pela plataforma Pega essa magia Tem que ter parede, perfeito Demorou um tempinho, mas foi Gateway of Eternals Storms Agora é hora de fazer uns damage boost Eu vou aqui Vou pegar essa magia Eu vou usar tubinho Pega essa magia Passo por cima da fase Eu tenho que prestar atenção porque o Sky é meio que descentralizado Pula aqui, termino de gostar Pula fome Pula fome Eu vou tentar aqui Para não precisar fazer duas manipulações Só precisar fazer uma Porque isso me restaura 4 de magia Aqui eu vou indo para a direita Porque eu quero fazer a primeira manipulação Tentativa Não consegui Eu preciso de um drop de magia superior Para poder fazer uma manipulação Para poder fazer uma manipulação Eu só preciso de um drop Não preciso de mais nada Eu estou tentando fazer um setup de manipulação Nossa, esse aqui foi quase Pô, pelo visto, eu não vou conseguir É, eu com certeza não devo conseguir Então, o que eu vou ter que fazer é o seguir Eu vou fazer, é... A próxima fase nas estratégias antigas O que eu tenho que fazer é... Aqui Tu Aqui então, né Comet Tu Vou pro Comet Tu Tu Eu vou matar esses inimigos aqui Tu Pula e dá um ataque Tu Ah, inimigo não me ajudou Aqui dá o último Comet Para alinhar aqui Nessa segunda parte eu vou Pela maneira Eu vou usar um boostzinho do vento aqui Da pontinha Para me chegar ali em cima Tu Tu Livezinho aqui não está me ajudando Tu Ok Tu Consegui Aí quando chegar aqui o Comet Eu vou fazer esse drop Comet 1 Comet 2 Tu 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 Eu vou matar esse inimigo safe Para me poder ter o HP para fazer as estratégias Tu Agora vou tentar uma quick kill aqui Tu 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 Eu não apertei a magia Vamos tentar de novo Tu 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 Hum, lado errado. Ele foi pro lado errado. Ele tá com 6 HP agora, no momento. Agora saber qual é o original é o problema, porque ele se multiplica em 3. Quando eu faço essa manipulação aqui, eu sei qual é o original, exceto da esquerda. Só que quando eu tô fazendo um time muito errado, ele tá escapando. Agora ele morreu. Eu bem queria fazer a Quick Kill, mas infelizmente não sou tão consistente nela. Ah, e essa próxima fase? Imediatamente eu vou pra sexta fase principal desse jogo, a Everdropstroll. Ai, rapaz, essa fase é uma das fases onde a execução é mais pesada. Vamos ver. Eu imediatamente tenho que fazer um Comet com Buffer de Jump. Aqui, eu consegui. Ótimo. Cara, a quantidade de vezes que eu falhava esse Strat era absurda. Nessa segunda sala, eu vou fazer um Zip. Eu preciso de um Comet, please. Agora eu vou fazer um Comet pra cá. Demi de boost pro lado errado, mas eu posso circular aqui. Agora eu vou fazer um Zip. Manipular aqui. Eu tô fazendo essa estratégia. É mais lenta do que a estratégia do Zip, porque ela é mais sessenta. A estratégia usando o Zip é... É instável. Tem que manipular o Drop. Hum, rapaz, não consegui manipular o Drop. Isso aí é o problema. Eu vou me matar aqui. Eu vou me matar aqui e tentar fazer de novo. Mas... Então, por essa vez, por causa do meu HP. Eu preciso manipular um Drop de Magia aqui. E esse. E agora vem a bossfight mais chata. Shoutouts pro FanFan MVP. Eu tenho que matar ele no momento certo. Usando essa manipulação que eu vou fazer. Ah, não. Tem que fazer um combo extra. Dois combos extras. Aí, se nazei. Ótimo. E agora eu ganhei o mal do Super Saiyajin. Que é o Warrior Force. Eu vou fazer uma estratégia bem safe. E vou passar aqui. Isso aqui é uma estratégia bem safe. Porque... Eu passando aqui, o velho vai conversar comigo. E essa conversa com o velho vai me dar o sétimo HP. E é uma estratégia muito safe. Ninguém passa aqui. Todo mundo passa direto. Mas... Isso aqui é porque eu quero ser muito safe. Porque a próxima fase principal é cruel. Dragon's Will Forest. Fase rápida. Um, dois, três. Toto. Comet. E agora... Comet. Entra na entrada... Comet. Ok. Comet. Pronto, foi. Ah, De Grey Tower. Essa fase é tensa. Eu vou ter que fazer essa aqui bem cheia, porque essa sala do Crusher, porque eu morri uma vez. E tô com menos HP do que o bebê. Nossa, o Beast trouxe um drop de magia, velho. Drops de magia nessa sala sem ser manipulado, que nem a gente faz lá normalmente, são raros. Hum, tô com um de HP. Ih, morri de novo. Ah, o inimigo não me deixou sair. Ah, com a morte eu volto lá atrás.